Aqui está fechado, porque tem um outro espaço, arrumado para outro evento, está fechado. Nós vamos passar em outro evento, aqui é uma outra sala de evento. Eu não vou poder ir para lá por causa do evento, mas eu vou mostrar aqui para vocês, aqui os ex-governadores, que estão pintados aqui, nesse pedaço. Em todos os nossos corredores, nós temos obras de arte, mas a gente também não caminha, tá? Então, quando tem eventos, eu não posso nem entrar, nem estar no meio.